Aos mudados dos Espíritos gostaram, te adoro, Jesus Aos mudados dos Espíritos gostaram, te adoro, Jesus Amém. 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 Sei que eu estou só, eu estou sem fé Eu vou lançar o teu som, eu vou me desculpar Eu sinto, sinto a ótima, vem me descarar Eu vou lançar o meu amor Eu sinto, sinto a ótima, vem me desculpar Eu sou Jesus, sinto a ótima, vem me desculpar Eu sou Jesus, sinto a ótima, vem me desculpar Obrigado por assistir.